Música Salve, salve rapaziada, Marco Nogueira do canal Garden Bulls Camion Tava agora fazendo a, ia fazer a inseminação agora do, mais uma né, do Geri na, na coral Aí deixei ele ali, fui preparar o Júnior e deixou, fui vir preparar aqui o material de coleta Quando eu olhei na varanda já estavam cruzando a monta natural Fiz um videozinho aí curto, só pra galera ver Que o Olde cobre natural, monta natural né E o legal é que ele faz a monta e ele pare normal Então isso é uma vantagem que a gente leva aí Nunca tive um caso de cesárea aqui no canil Todos os cães nasceram natural né, de forma natural Parto natural Então é isso, vou mostrar o video aí pra vocês É curtinho, mas é só pra galera, mostrar pra galera que funciona Que o Olde funciona É... Antes de eu mostrar, por favor Ativa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha aí com os amigos e rumo aos 10 mil Vamo que vamo Tá aí galera, geri a... Coral, hoje a gente conseguiu fazer uma monta natural Tá agarradinho aí Pegou um pouco de mau jeito ali, tá meio de lado mas O importante é trocar o óleo Não é legal, bom saber que ela aguentou Que ele montou também natural Última vez que a gente tinha montado foi no ano passado Com a... Com a... Drica e com a Kali, né Tá aí ó Vem filhotada Pra quem quer filhote azul monstro Se prepara Esse é o cruzamento Não tô mal, rapaz, não passou a perna pra lá Finalmente, tadinho Pensei que ela ia ficar sendo inseminada aí Tava doida pra cruzar Tá cruzando, olhando a paisagem A paisagem que ela tá olhando lá Tá com a carinha enfiada ali na cia Clima muito ameno, bem propício mesmo Chovendo, temperatura tá baixa Deu uma refrescada boa Tava botando a luva lá, pegando o material pra fazer a inseminação Quando eu olhei, tavam... Tavam cruzando Vamo lá Tchau, tchau Tchau, tchau